Olha, a Companhia Independente de Policiamento Ambiental do Piauí realizou a doação de aproximadamente 300 quilos de pescado que foram apreendidos na PI 140 no município de São Raimundo Nonato. Claro, doação feita a famílias necessitadas. A apreensão ocorreu na noite da última sexta-feira, onde um veículo que estava transportando peixes, piracema, sem a documentação obrigatória, e esses peixes foram pescados durante a piracema e sem a documentação obrigatória. Os 300 quilos foram encontrados durante a abordagem da polícia, após ser notado o comportamento suspeito, na verdade, da condutora do veículo. Ao ser questionada sobre a origem do produto, ela alegou ter adquirido na cidade de Remanso, na Bahia, e que tinha como destino a cidade de Eliseu Martins, no Piauí, onde, segundo ela, seria comercializado. A apreensão teve lugar devido, foi, se deu, devido à ausência de documentos que comprovassem as alegações da mulher, resultando na lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência. Então, toda essa carga que a gente está vendo aí nas imagens, na nossa tela, foi então entregue para famílias na cidade de São Raimundo Nonato, região da primeira companhia independente de policiamento ambiental.